Essa aqui é minha casa do Minecraft. Sim, ela é de terra, mas calma lá, ela é indestrutível. Eu já trouxe amigos até pra tentar quebrar ela com picareta, pá, machado e já jogaram até dinamite. E realmente, ela é uma casa indestrutível, só que tem um grande problema, ela é muito pequena por dentro, extremamente pequena. E como eu tô evoluindo bastante aqui no Minecraft Utopia, eu preciso de mais espaço pra fazer as minhas coisas. E de quebra, eu preciso testar se tem uma grande falha na segurança da minha casa. Então hoje, eu vou tentar trazer um amigo pra tentar destruir a minha casa. Agora, se ele conseguiu, se vai dar tudo certo, a gente vai ver isso só depois. Enfim, se você quer ver isso, vê o vídeo até o final e se inscreve, fechou? Deixa eu gostei. Ai, ai, mais um dia de Minecraft Utopia. Espera, deixa eu fazer de novo aqui. Ai, ai, mais um dia de Minecraft Utopia. É, hoje é um dia muito interessante porque muitas coisas vão acontecer. Pra você que não tá ligado, no último vídeo de Minecraft Utopia, Mano Lajota clicou nessa tocha e foi pra passar de secreta pra fazer uma coisa insana. Eu tenho ovo do dragão. Simples assim. E se você não notou em nenhum momento enquanto eu subia, eu olhava pra cá que esse ovo do dragão é falso, significa que tá funcionando o meu plano. Pra você que não tá ligado, eu falsifiquei um ovo do dragão no último vídeo. E como se não fosse suficiente, eu tenho uma foto dele falsificado com um filtro. Então ninguém consegue desvender isso. Agora, aqui são um possível problema? É, mas eu não tenho muito o que fazer sobre, né, gente? Eu queria testar o bagulho. Eu tô pensando seriamente em fazer uma grande reforma aqui, por causa que aqui é um amontoado de coisa. E depois que eu fiz o meu galinheiro que tá decorado assim, eu gostei dele, eu pensei, mano, eu quero decorar tudo. Eu tava dando uma olhada aqui em tudo enquanto falava com vocês, até que eu tive uma grande ideia. Antes de falar, eu só queria deixar claro que eu tô sem webcam, porque a lâmpada que eu uso pra gravar queimou, gente. Então você vai botar a segunda, mas quem tá com saudade das câmeras, só pra saber se eu volto a usar a segunda ou não, comenta aí, tá bom? E deixa eu gostei. De qualquer forma, olhando o nosso balzinho de obsidian aqui, pra quem não sabe, todos os ovos que as galinhas desse galinheiro geram, eles são levados automaticamente pra esse balzinho aqui, olha, eles estão lotados. E eu tava pensando, o que eu posso fazer em tanto ovo? Já que o apoio até agora, ele vem pegar ovo mais suas vezes. E pra você que não sabe, quando eu aperto uma teclinha mágica aqui em algum item, ele mostra tudo que eu posso fazer com ele. Então, por exemplo, se eu mencionar uma frigideira com ovo e queijo, eu consigo fazer ovo mexido com queijo. E por assim vai, tem várias outras receitas muito interessantes que a gente pode fazer. E eu já falei pra vocês que eu tenho muito interesse em usar esse modzinho de cozinha pra fazer algumas comidas. Até porque eu já tenho essa panela aqui, olha. Mas o que eu tava olhando é que se eu utilizar uma fogueira, eu posso esquentar ovos. E na realidade, esquentar ovo com a fogueira é grátis, porque a fogueira nunca apaga. E eu posso colocar um funil pra colocar os ovos na fogueira, acho que é três ou quatro por vez, e pegar automaticamente. Então, eu vou chamar o Apu pra conversar pra ver se ele quer fazer isso. Eu acho que essa é uma boa proposta de negócio pra ele, porque com isso eu ia ter ovo frito infinito. E ele tem pão, já que ele faz torrada, então ele ia poder vender pão com ovo. Tá, eu deixei uma mensagem pro menino Apu, então a qualquer momento ele deve aparecer pra gente poder falar com ele. Mas por agora, vamos olhar nas caixas de correio. Temos promoção de torradinha, legal, e vendo minha casa. Eu tô de boa de comprar uma casa, acho, valeu. Por falar nisso, eu não tenho uma lixeira pra jogar as cartas que eu já li, né? Existe alguma lixeira aqui? Ó, eu tô vendo aqui, tem quatro tipos de lixeira. Tem a lixeira de itens, líquido, energia e a final. A final é roxa, eu gostei muito. Só que o problema é que eu só preciso de uma lixeira de item, que é a básica. As outras também vão gastar muito recurso pra fazer. E ó, olhando aqui pra fazer a lixeira básica, é até que de boas. Eu preciso, então, basicamente de cinco pedregulhos, três pedras e um baúzinho. Tá, então a gente coloca aqui um baú, cinco pedrinhas, três pedregulhos e lixeira. Aqui ó, bonitinha. E pronto. Então, vamos pegar a nossa motoquinha e vamos pra cidade. Será que a gente tem alguma encomenda pra fazer a nossa loja? Ia ser mó legal se tivesse, né? Eu sei que é meio nada a ver, mas eu adoro, simplesmente eu adoro não. Eu amo trabalhar com as minhas lojinhas da cidade, eu acho muito divertido. Se dependesse de mim, eu trazia mais pessoas pra cidade só pra ter mais cliente, porque é divertido. Aliás, oi Ana, tudo bom? É, aqui não tem nada. Por sinal, o House quando eu devolvi a caixa, a caixa dele, né? De qualquer forma, vamos dar uma olhada nas outras lojas, então é... Oi, pô, aqui, tudo bom? Tá alguma coisa legal aqui? Ué, o que que é isso aqui? Tá vendendo poção da sorte, mas eu tenho isso daqui. Eu tenho esse item num baú da minha casa, eu achei em algum local. Depois eu vou testar, então, já que dá pra vender. Deve ter alguma atividade, né, já que eu tenho. Ó, e olha só, tem uma loja nova aqui. Mob Shop, vende Pérola do Fim, Varo do Blaze e Pólvora. Tudo por 0,99. Gente, a loja está cometendo um crime. Tá tudo marcando 0,99, não cobrando um centavo a mais. Isso é roubo. Eu vou fazer uma denúncia. Mas eu não vou mentir que os preços estão bons. Eu vou comprar um pouquinho aqui de Pérola do Fim. É bom que a gente usa pra fazer combustível da nossa loja. Vou comprar um pouquinho de Bairro do Blaze também. De quem que é essa loja? Ah, é do Biel. Ó, tem alguém ali? Eu acho que eu vi alguém na loja de TNT. Oi, Juarata. Oi, Drill. Suave? Oi, quem é você? A cidade vai renasc... Ah, não. Essa pessoa, ela já apareceu numa thumbnail minha de TopCraft. Uma pessoa muito parecida com essa. Não sei se era mesmo, mas... Essa loja tem bem interessante. O que você quer? Comentem aí, gente. O que vocês acham dessa pessoa aí? Mas bem estranho, não é? Bom, não tem nenhuma coisa nova aqui falando. Então, acho que o que tinha de interessante na cidade por hoje já foi. Tem uma moto largada ali. Isso é a moto do Biel? Por que está largada aqui? Chegando aqui na nossa casa, vamos vir nas nossas máquinas e vamos fazer um pouco mais de combustível pra abastecer a nossa motinha e a dos nossos clientes. Pra você que não tá ligado, mano, pra fazer combustível aqui é muito da hora. A gente tem que fazer uma mistura de seiva de Enderman com suco de Blaze. Literalmente, a gente mistura Blaze com pérola do fim. No caso aqui, eu tô fazendo agora seiva de Enderman, que eu coloco o pérola do fim pra esquentar, pérola do Enderman, e ela vai virar um líquido. Mais ou menos igual a esse daqui, que é o de Enderman, só que vai virar verde. Então eu pego um balde, pego os dois, jogo aqui e misturo com pó de Glowstone. E por sinal, eu lembro de ter que eu peguei, não é? Só tenho que procurar. Aqui, ó, peguei um montão. E por sinal, eu achei essas Lucky Potions aqui, que tinha na loja. Vamos usar uma pra testar? Pode ser aqui. Ué, o que que é isso? Oxi, deu vários livros encantados e uma bigorna, mas não tem nada escrito no livro. Bom, meio que eu já tenho uma bigorna, mas o livro não serve pra nada? Mano, o livro não serve para nada. É um livro encantado sem nada. Ó, na real, ele tá servindo bem pro nosso lixo, né? Poxa, achei que ia vir alguma coisa boa. De qualquer forma, vamos colocar aqui nossos pós de pedra luminosa. E olha que legal, ele usa o carvão pra esquentar, ele junta o suco de Blaze com a seiva do Ender, com o nosso pó de pedra luminosa e combustível. Agora, o problema é o seguinte, eu quero tirar essa máquina daqui, só que eu tô com medo de quando eu tirar ela, o combustível que eu tenho que ser perdido. Mas, nós temos caixas de papelão. E com a caixa de papelão, eu acho que dá pra gente pegar os blocos, sem eles perder a propriedade deles. Então, vem pra cá. Funcionou? Funcionou! Agora você... Tá funcionando? Tá. E por último, e mais importante na realidade, aqui. Ih, mas ela tá virada pro lado errado. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar todo o combustível dela e todo o suco de Blaze e todo o pó de Ender. Então, eu quebro ela e coloco, pra gente não arriscar. Deixa eu começar, então, a pegar o nosso combustível aqui, olha. Na realidade, eu vou pegar o galão, porque o galão eu sei que pode quebrar. Vamos pegar o nosso galão aqui de combustível e colocar ele aqui. Ó, eu tenho dois mil de suco de Blaze, então vai ser dois baldes de Ender. Um balde de Ender. Dois baldes de Ender. Se tudo der certo, a gente vai conseguir extrair, então, todo o combustível daqui. Pronto, tiramos todo o suco de Blaze e toda a seiva de Ender, não lembro como que é o nome. Vou tirar o suporte de Pedra Luminosa, nosso carvão e o último balde de combustível. E ó, a gente quase encheu nosso galão. Agora eu posso quebrar e colocar assim. Boa! Esses buracos aqui que a gente coloca o balde, também dá pra colocar uns tubos, mas eu não tô muito afim de mexer com tubos de eletricidade agora. Bom, de qualquer forma, terminamos de arrancar mais uma parte da nossa casa aqui, né? Que tava sendo trabalhosa. Vamos levar o nosso macaco hidráulico pra cá também, já que ele é uma ferramenta de reparo rápido, né? Os carros, só pra quando precisa, a gente repara alguma coisa aqui. E nossa motoca, por enquanto, eu vou estacionar ela na frente de casa. Ó, ficou legal! É por causa que é o seguinte, o meu plano hoje é lançar uma reforma nessa casa aqui. Então, eu não sei o que vai ficar, o que vai sair. Então, a ideia básica é primeiro a gente limpar as sujeiras que a gente tem. Aqui já tá organizado, ali atrás tá um pouco organizado, ali tá organizado. Os cachorrinhos tá perto do galinheiro de boa. Tá, tá começando a fluir as coisas. Agora, pra quem não tá ligado, no último vídeo, a gente conseguiu uma vara de treinamento indestrutível. Basicamente, a gente falou com o pescador Willy. O pescador Willy era basicamente um pescador que tava pra cá, assim, ó, perto da casa minha do Delete. Pescando de moça. E ele passou uma missão pra mim e pro Apu da gente pescar peixe e entregar pra ele. Eu não sei se o Apu terminou a missão dele, mas eu já terminei a minha e consegui aquela vara indestrutível. A minha dúvida é, será que se eu falar com ele, ele vai me fornecer mais missões? Cadê ele? Ele tá ali? Ah, ele não tá ali hoje. Será que ele deixou alguma coisa, algum recado? Pior que não tem nada aqui, né? Bom, a gente volta amanhã, não tem problema. Gente do céu, está na hora da gente atormentar a Creeper. Oi, Creeper! Oi, Creeper! Mano, pra você que não tá ligado, a gente tem uma botinha de gato aqui, olha. Uma pantufa de gatinho e ela assusta a Creeper. Então, toda vez que eu vejo um Creeper, eu vou atrás dele pra azucinar. Aliás, eu tava dando uma pesquisada aqui nos livros do mod da fornalha. E eu descobri diversas melhorias que a gente pode fazer na nossa picareta. Então, se vocês querem ver, comentem aí que eu posso fazer um vídeo melhorando a sua picareta ainda mais. Bom, o que acontece se o Creeper for na nossa fornalha? Eu vou tentar, eu vou tentar atrair o Creeper pra fornalha. Ô, pra cá não! Não, foi, foi, foi! Prendemos o Creeper. Meu plano agora é quebrar aqui. Eu quero que a única opção do Creeper seja correr pra lá. Sobe lá, Creeper. Pronto, prendi o Creeper na fornalha. Funcionou! Deu sangue e pólvora. Isso me surpreendeu muito. Eu não sei vocês, mas comentem aí na realidade o que vocês acham. Porque pra mim, o sangue do Creeper era pólvora. Então, eu achei que ia dar mais pólvora. Ou dar, ou dar TNT, ou sei lá. Eu não achei que ia, não faz sentido pra mim. De qualquer forma, pra quem estranhou tanto de minério que a gente tem aqui, é por causa que eu saí pra minerar um tempo atrás, só que ainda não dupliquei tudo. Na real, já que eu vou dar um jeito na minha casa hoje, eu vou começar tirando todos os itens de dentro dela pra fora. E depois eu posso até aproveitar e esquentar esses minérios, né? Eu também posso tentar usar nossas caixas de papelão. Será que vai ser útil? Vamos testar. Aí, ó, tiramos tudo. Bom, sobrou esse barril aqui, mas ele é de banha de tirar. Mano, qual é a chance da gente começar uma mudança de casa e tudo aqui começar a chover? Bom, de qualquer forma, antes da gente continuar a nossa reforma na casa, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer muito importante. Pra você que não tá ligado, quando eu clico nessa tocha aqui, tem um sistema de redstone que abre essa passagem secreta. Essa passagem secreta faz nada mais nada menos do que levar a gente pro nosso cofre, no qual a gente guarda a cópia falsa do ovo do dragão e a nossa bancada de fazer carros, que só a gente tem. Vamos tirar tudo pra ninguém suspeitar de nada, tá ligado? Nossa, vou guardar aqui, ninguém nunca vai olhar aqui. Enquanto eu guardo tudo aqui, a última coisa que eu preciso é esperar o menino apu aparecer, por causa que eu tenho que falar com ele sobre os ovos e eu tenho mais um rolezinho pra falar com ele. Bom, agora o que nos resta é chamar o menino apu pra vir aqui, porque, olha, eu não consigo quebrar minha casa. O único jeito de quebrar ela é com essa ferramenta, que é um removedor universal de blocos indestrutíveis ou reforçáveis. Esse bloco aqui é a prova de bomba, de picareta, de pá, de tudo. E o único jeito de remover ele é com essa ferramenta. Porém, eu sei que se alguém fizer uma ferramenta dessa, ela não vai conseguir quebrar minha casa. A minha dúvida é, se a pessoa conseguir a minha ferramenta, ela consegue? Então eu vou chamar o apu e pedir pra ele quebrar minha casa com esse bloco aqui, só pra testar. Daí eu vou saber se eu vou estar seguro nas minhas próximas coisas ou não. Alô? Alô? Cadê você? Aqui no fundo, aqui no fundo, Zé. Ué, peraí, cadê você? Oi, eu tô de mudança. Ué, você vai pra onde? Pra cá. Pra cá ou onde? Pra cá. Não tô entendendo, defina pra cá. Eu já tô no local, meu irmão. Tá, pera, calma aí, já falo sobre isso. Eu queria ver uma coisa com você antes, mano. Sei não, hein? É sobre o que tá na sua mão. Não, 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 não é de gastar não, não é de gastar não. É uma oferta pra você ganhar mais dinheiro. Hum, diz aí. Então, menino, pô, lembra que se você abrir a trapdoor, tem um ovo ilimitado que você pode pegar da nossa parceria, não é? Sim, aham. Então, eu descobri um jeito de eu conseguir fornecer pão com ovo fácil pra você. Ou pelo menos um ovo e você pode fazer o pão com ovo. Tipo, eu posso esquentar os ovos fritos, tá ligado? Então, o que você acha da ideia da gente implementar pão com ovo na sua loja? Então, LG, o que acontece? Olha só, se a gente for fazer o pão com ovo, ele dá exatamente a mesma saturação que as torraditas. Dá uma olhada aí. Exatamente a mesma coisa, mano. Não dá nada. E a diferença é que as torraditas têm um processo a menos. Então, cara, mas tem uma parte que você não lembrou. O cliente gosta de variedade e o cliente é inocente. Mano, se tu conseguir automatizar a produção de ovo frito, aí já é outros 500, mano. Tá, então, peraí. Eu faço ovo frito e o pão você se vira? É, aham. Pô, fechou então. Pra mim é de boa, então. Daí continua o mesmo bagulho, né? 10% dos lucros é meu. Exatamente. Olha, LG, o que é que acontece a gente? O que é isso? Porque tá me atacando. O que é isso? O que é isso? Zé, tá me dando veneno. Mata, pô, tá me dando veneno. Mata. Mano, o que é isso? Tá esquisita, mano. Não, mano, eu tô... O que é isso? Eu tô com pausa, Apu. Mano, uxi. Por quê? Apu, acaba com isso. Não, LG, ela era tão bonitinha, mano. Apu, tava dando doença na gente. É, então, acho melhor não mexer com esses ovos podres aqui de novo, não, LG. Ah, você jogou o ovo podre, né? Aí sim, hein. Beleza, pô. Mandou muito. Ó, menino, outra coisa que eu precisava de você é mais um ajuda barra teste, tá ligado? Já que você é uma pessoa que eu confio. Hum, o que você precisa? Então, você tá ligado que a minha casa meio que não dá pra quebrar, né? Não importa a ferramenta que você use, ela é literalmente indestrutível e você já jogou até dinamite nela e não foi, lembra? É, aham, lembro. Então, teoricamente, ela é indestrutível, mas tem um segredinho pra quebrar ela que eu não te contei. Tem um segredinho? É óbvio, deve ter um segredinho. Você não ia construir uma parada aqui de bad rock. Então, eu tenho essa ferramenta aqui que me permite remover os blocos. E aí, você saiu o gerassol? É bem estranho, né? Parece aquele negócio de cortar pizza, né? Não é dos pedaços? É verdade. Então, só que a minha dúvida era a seguinte. É, eu sei que eu consigo remover os blocos que eu coloquei ali. A minha dúvida é, se você tiver com a minha ferramenta, você consegue? Porque eu sei que se você fizer uma nova pra você, você não vai conseguir quebrar. Mas, com a minha? Mano, não sei, velho. Como é que funciona? É só eu bater? Teoricamente, é só você clicar com o botão direito. Ah, é clicar com o botão direito? Ah! LG, era pra fazer isso? Sim e não ao mesmo tempo. Tá, Apu, basicamente, então você sabe a única fraqueza da minha casa, que era a coisa que eu queria testar. Então, só que tem um negócio. Lembra que eu falei que ia me mudar? Sim. Eu tava pensando em tirar toda essa casa aqui. Tu não quer fazer o favor de quebrá-la pra mim, aproveitando já? É... LG, dá uma olhada nessa lista aqui. Só dá uma olhada. Dá uma lida aí por cima. Meu Deus do céu. Faz o seguinte, Apu. Me convença a não ir atrás dos itens pra derrubar a tua casa. Eu sou muito apegado com as minhas coisas. Eu não quero ter que eu mesmo quebrar minha casinha. Eu te ajudo com pelo menos uma página desse livro aí, se você quebrar ela pra mim. Não, não precisa de ajudar, não. Eu preciso de... Apu, você me devia um conto. Um conto? Eu te pago um conto. Você vai me pagar um conto pra ele quebrar minha casa? Pode ir. Um conto não, mano. Apu, cinquinho. E... 25. 15 dos cria. 20, não se fala mais nisso. 16, eu não conto o maior segredo pra todo mundo. Qual o maior segredo? Você quer que eu fale mesmo? Eu tô gravando. Fala. Tenho certeza? Fala. Seu segredo é que... Apu, você vai ser pai. Sério? Você vai ser pai o quê? Então fechou, né? 16 conto, né? Não, 20. Não, você já falou o segredo. Perdeu a oportunidade, mano. Tá bom, tá bom, 20, 20. Não, vai trabalhar primeiro. Serviço cara da cidade, mano. Os caras recebem por dia. A obra ainda tem três dias, mano. Metade depois do serviço pronto. Oi? Metade agora e metade depois do serviço pronto. Meu Deus, o cara não confia mesmo, né? Filho. Toma, vai. É verídico mesmo, é verídico. Tá bom, só que é por... Tá, você quer que eu comece por onde? Vai, escolhe. Então, bota essa terra de volta aqui. Vai do topo pra baixo pra ficar bonitinho na gravação. Não, não, eu quero bonitinho pra minha gravação. Tá, segura a câmera aí, vai pro lugar, posiciona ela, vai. Pera aí, vou pegar uns blocos pra subir minha câmera bonita. Tá bom, vai, pode começar, pode começar, vai. Posso? Eu vou cortar os cabelos da grama aqui, mano. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ô, mas depois me devolve essas gramas aí, que elas são caras. Ô, e esses item voando aqui, como é que fica? Então, foi parte do trabalho, né? Aí, Apu, foi da hora. Vai falar que não, vai, vai. Você se divertiu, vai. Mano, eu não sei o que dizer não, LG. Eu só sei que eu descobri uma passagem secreta aqui, velho. Então, era a minha... Pode descer aí, não tem mais nada. Era a minha oficina. Por que tem uma oficina subterrânea? Ah, por causa que, não sei se você percebeu, mas tipo assim, só eu consigo fazer carro nessa cidade. Verdade, mano, pode crer. E aí, você resolveu fazer embaixo da terra só para ninguém poder usar as bancadas. É, mas eu vou deixar elas escondidinhas em outro canto ou vou guardar. Por agora, não sei. Mas, Apu, o rolê é... Não vou te pagar, não. O serviço está incompleto, cara. Ué, por quê? Lata de lixo e caixa de correio. Cadê? Cara, o pior, LG, que acho que a tua casa de correio eu não consigo pegar, não, mano. Eu sei. Não! Eu achei que você não conseguia. Agora é minha. Não, não, meu plano era não te pagar, porque você não conseguiu quebrar ela. Então, Apu, acho que já aconteceu isso com você outra vez, mais ou cara, vou ficar te devendo dois contos que eu não tenho. Dias contas da loja que eu peguei a pagar. Peraí que eu perdi o meu livro aqui no meio dessa bagunça, velho. Procura aí, procura aí, boa. Achei, achei, achei. Ó, mas diz aí, ficou bom o serviço? Tá ótimo? Cara, ficou pânico. Eu vou jogar umas terra aqui, depois eu vou planejar minha nova casita. Mas por agora, mano, valeu. Ah, por sinal, ó. Me chama depois quando estiver pronto, viu? Que eu quero dar uma olhada, hein? Vou dar uma avaliada. Uhum. Ó, se precisar de mais combustível, só chamar, tá bom? Uh, demorou, velho, demorou em breve, talvez eu tenha que bater na porta aqui, velho. Pô, você tem que abrir uma boa, um posto de gasolina na cidade, mano. Na moral, pode ficar tranquilo, vai ter posto de gasolina e lugar de tunagem. O carro fica até com LED embaixo, LED Gamer. O brabo, da hora, mano. Vou lá, LG, valeu. É nóis. E bom, agora que a gente conseguiu fazer o Apu quebrar nossa casa aqui, eu tenho duas coisas em mente. Primeira que se eu fizer outra casa ou tiver coisas reforçadas com aquele bloco indestrutível, eu tenho que simplesmente sumir com essa ferramenta ou esconder ela muito bem no cofre. Bom saber. E segunda coisa que eu tenho que saber agora também é como eu vou fazer minha nova casa. Então comentem aí, porque eu quero aproveitar e embutir tudo que está aqui nessa casa pânico que nós vai fazer. Mas isso vai ficar por outra hora, porque agora quero melhorar minha picareta. Nossa Senhora Obrigado.